Meus amores, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui, né? Para fazer esse barrado, eu usei o Soberano Premium, tá? 100% algodão mercerizado. O tex é 295, contém 150 gramas, 500 metros. A cor que eu usei é a cor castanho, tá? Que é a cor 10. A agulha que eu utilizei foi a 2 milímetros, tesoura, cola de silicone para usar remates e o pano de prato, tá? Aqui o meu, por eu ter usado a agulha número 2, eu acho que por isso que ele ficou mais redondinho. Então, você pode estar usando a 1,75, é uma dica. Mas também depende da sua tensão de ponto, tá? O meu aqui não me interferiu em nada, mesmo ele tenha ficado um pouquinho oval, eu achei que ficou lindo, maravilhoso, tá? E eu vou ensinar para vocês passo a passo, os múltiplos direitinho. Se você tiver um... for fazer um barrado numa mesa, alguma coisa, num centro de mesa, alguma coisa assim, tem os múltiplos direitinho tudo na aula, tá? Aqui eu fiz no pano de prato, mas você pode fazer aí aonde for da sua preferência. Antes de começar a aula, já deixa o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre trago esse conteúdo para vocês. Se não é inscrito, se inscreva no canal, que isso ajuda o canal a crescer bastante. Toda segunda e quarta, seis e meia da noite, tem videoaula nova. Atualmente, nós temos mais de 800 aulas, passo a passo, todos gratuitos. Moda casa, moda vestuário, moda bebê, moda praia, tem bastante coisa, bastante playlist, dá uma olhada aí, que às vezes você gosta de alguma coisa e acaba fazendo também, tá? Agora, sem mais delongas, bora para o nosso passo a passo. Aqui, ó, o meu paninho aqui, ele tem aproximadamente 40 centímetros, tá? De comprimento. Comprimento não, né, gente? De largura, desculpa. Vou pegar aqui o meu fio, minha agulha, vou iniciar com a lançada inicial. E pra fazer esse desenho, é trabalhado múltiplos, tá? Então, o primeiro desenho, ele fica com 13 pontos, 13 caseados, né? Depois, eu trabalho mais 14 e depois mais 14. No total, eu vou fazer 41 caseados, tá bem? Que é pra esse tamanho aqui. Se você precisar fazer maior, aí lembra, se o primeiro é 13 e os outros, você vai trabalhando 14, até formar os desenhos direitinho, tá? Só o primeiro que você faz apenas 13. O restante, você vai trabalhando os múltiplos de 14, ok? Vou fazer somente aqui na parte de baixo, né? E no restante, somente o acabamento mesmo. Então, como que eu vou iniciar aqui, ó? Vou inserir aqui a minha agulha. Alongo um pouquinho e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo. Aqui, ó. Porque a costura aqui tá um pouquinho coisada, né? Então, pra ficar melhor, eu venho aqui, ó, no meio. Alongo novamente o ponto e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Dou uma certa distância. Pode pular dois, pular três. Aí, eu vou observando, por quê? Eu tenho que trabalhar múltiplos, né? Então, pra trabalhar múltiplos, eu tenho que ficar de olho aqui, que eu tenho que fazer os meus caseados direitinho. No caso, vai ser 41. Eu já tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. E vou distribuindo aqui até ficar com 41. Duas correntinhas de separação, caseado. Duas correntinhas e o caseado. Distribuí aqui, ó, de uma ponta a outra. Fiz os meus múltiplos, meus 41 caseados, tá? Agora, eu vou finalizar nas laterais aqui. Na parte de cima, eu vou passar o caseado no paninho todinho, tá bem? Então, ó, eu já venho aqui e faço uma, duas correntinhas. Venho aqui no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no próximo. Eu vou deduzindo aqui, gente, aproximadamente quase um centímetro de distância, tá? E vou fazer assim toda a volta até chegar aqui, ó, no último. Que aí, nós vamos fechar com ponto baixíssimo e vamos trabalhar somente a parte de baixo. Sei que toda a minha volta chegou aqui no final. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar somente carreiras de ida e volta aqui nos nossos 41 pontos, tá? Que é os múltiplos, né? Vou subir uma, duas, três correntinhas, mais duas de separação, dou a laçada. Aqui onde é o ponto baixo que eu fiz o caseado, eu vou trabalhar um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. Vai ficando, ó, os quadradinhos. Então, aqui onde é os caseados, tá? Do ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. No total, eu vou ficar com 41 quadradinhos, que foi a quantidade de caseados que eu fiz, tá? Subi três correntinhas, que equivale ao ponto alto. Duas de separação. Em cima do ponto baixo alongado, um ponto alto. Duas correntinhas. No ponto baixo alongado, um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E vou fazer até o final aqui da minha carreira. Finalizei a carreira de quadradinhos. Agora, eu vou subir três correntinhas, que equivale ao ponto alto. Duas de separação. Vou virar o meu trabalho. Vou dar a laçada. Vou vir aqui, ó, em cima do ponto alto. Faço o primeiro quadradinho. Duas correntinhas. Trabalho o segundo quadradinho. Tô com dois quadradinhos vazios. Agora, o próximo eu vou preencher com dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo quadradinho, também vou preenchê-lo com dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E o terceiro quadradinho, agora, dois pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, ó, dois quadradinhos vazios. Três quadradinhos preenchidos. Agora, novamente, duas correntinhas. Faço um quadradinho vazio. Duas correntinhas. O segundo quadradinho vazio. Duas correntinhas. E o terceiro quadradinho vazio, ó. Fiquei com três quadradinhos agora vazios. Deixa eu abaixar mais a câmera aqui, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Agora, aqui no próximo, eu vou fazer um preenchido com dois pontos altos. E sempre ponto alto em cima de ponto alto. Vou preencher o segundo com dois pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. E o terceiro aqui, agora, com dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto, ó. Preenchi mais três. Agora, eu vou fazer cinco quadradinhos vazios. Duas correntinhas. Faço o primeiro. Duas correntinhas. Faço o segundo. Duas correntinhas. Terceiro. Duas correntinhas. O quarto. Duas correntinhas. Aqui. O quinto. Esse primeiro espacinho aqui, ó. Ele vai formar um coração. Entre um coração e outro, vão ser cinco quadradinhos. Agora, eu vou repetir. Três quadradinhos preenchidos. Três vazios. Três preenchidos. Tá? Agora, eu vou fazer, ó. Um, dois, três preenchidos. Três vazios. E três preenchidos. Olha, gente. Repetiu, ó. Depois dos cinco quadradinhos, repeti a mesma coisa, ó. Lembre-se, aqui nos três preenchidos, três vazios e os três preenchidos, é um coração. Entre um espaço e outro, nós temos cinco quadradinhos. Aqui, agora, temos outro coração. Agora, eu vou fazer o espacinho, novamente, de cinco quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer o terceiro coração, que é os três preenchidos, três vazios, três preenchidos. E os dois últimos vazios, igualzinho aqui no início, ó. Os dois quadradinhos vazios. Agora, pra próxima carreira, vou subir uma, duas, três correntinhas, mais duas de separação. Viro, novamente, o meu trabalho. No primeiro, aqui, ó, eu vou fazer o quadradinho. Agora, eu vou preencher o segundo quadradinho. Com dois pontos altos, e em cima do ponto alto, um ponto alto. Vou vir trabalhando aqui, ó, pra cada ponto alto, um ponto alto. E vou preencher, também, o próximo quadradinho. Então, eu preenchi o anterior, e vou preencher, aqui, ó, o após, todos os pontos altos. Preenchi, então, aqui, ó. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, pra formar um quadradinho vazio. E aqui, no outro lado do coração, né, como eu falei pra vocês. Porque cada espacinho desse daqui, é um coração. Nós temos, no total, aqui, três. Então, aqui, ó, nesse quadradinho, antes dos preenchidos, eu faço a mesma coisa. Eu vou preencher. Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto. E vou preencher o quadradinho seguinte, pra ficar com a mesma quantidade de pontos. E do mesmo jeito de cá. Preenchi aqui o quadradinho. Agora, eu faço duas correntinhas. Trabalho um quadradinho vazio. Duas correntinhas. O segundo quadradinho vazio. Duas correntinhas. O terceiro quadradinho vazio. Porque, entre um coração e outro, eu tenho, agora, três quadradinhos. Agora, novamente, eu preencho o próximo quadradinho. E trabalho ponto alto em cima de cada ponto alto. Ó, mesma coisa que eu faço no primeiro coração, eu sempre vou tá repetindo nos outros, né? Aqui, a gente já tá no segundo coração. Vamos preencher um quadradinho antes, um depois. Vai ficar um vazado. Aí, eu preencho um antes e um depois, né? Fazendo os pontos altos. Aí, eu faço três quadradinhos. Aí, vou pro próximo coração. Preencho, trabalho os pontos altos. Preencho, quadradinho vazio. Preencho, trabalho os pontos altos. Preencho. E o último vazio, que aí vai ficar do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, ó. Quadradinho, preenchidos. Quadradinho, preenchidos. Três vazios. Aí, o próximo coração. E depois, o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui toda a carreira apenas repetindo. Gente, finalizei. Agora, pra próxima carreira. Vou subir apenas três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E aqui, ó. Já no primeiro quadradinho, vou preenchê-lo. Preenchi aqui, ó. Ficou preenchidinho, né? Agora, eu vou fazer por três quadradinhos. Vem, trabalho, ó. Dois pontos altos. E o ponto alto em cima do ponto alto. No próximo, a mesma coisa. Mais dois pontos altos. E o ponto alto em cima do ponto alto. Eu falei mais três pontos... É, três quadradinhos, porque preenche os três, tá? Esse primeiro conta, aqui o segundo que já tava preenchido. E o terceiro. Por isso, no total, três quadradinhos. Agora, eu faço duas correntinhas. Pulo um, dois aqui no terceiro. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um, dois aqui no terceiro. Um ponto alto. Agora, eu vou vir preenchendo, ó. Esse daqui. Que é o próximo. Um. Dois. Três pontos altos. Antes do quadradinho que está vazio. Aí, eu venho e preencho esse que está vazio. Com dois pontos altos. Eu vou passar certinho pra vocês a quantidade de pontos, tá? Não se preocupe aí, se alguém estiver ficando perdida nessa parte. Então, fiz aqui. Agora, eu vou preencher mais um, ó. Vou fazer dois pontos altos. E mais um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho e pulo um, dois aqui no terceiro. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um, dois aqui no terceiro. Um ponto alto. Venho e trabalho ponto alto pra cada um dos próximos pontos altos. Até chegar no quadradinho que tá sem ser preenchido. Que nós vamos preenchê-lo também. Ó. Cheguei aqui no quadradinho vazado. Vou preenchê-lo. Faço duas correntinhas e trabalho um quadradinho. Aí, é que eu já inicio o próximo coração, né? Então, eu já inicio preenchendo. Como que ficou aqui, ó? Pra vocês entenderem direitinho, ó. Desde o início aqui, a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez pontos altos, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez pontos altos, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Dez pontos altos, duas correntinhas. Agora, a mesma coisa eu vou repetir aqui, ó. Essa mesma sequência. Dos dez pontos altos, dois quadradinhos. Dez pontos altos, dois quadradinhos. Dez pontos altos. E no último coração, a mesma coisa. Por quê? Tudo que eu fizer no primeiro coração, será feito nos demais corações. Cheguei, ó. Finalizei. Fiz toda a sequência, tá? Agora, eu subo três correntinhas. Viro o meu trabalho. Vou trabalhar aqui, ó. No segundo ponto alto, no ponto alto. No terceiro. No quarto. No quinto. No sexto. No sétimo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, gente. Ficou bem melhor agora pra ver. Trabalhei aqui sete pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Pulo os dois pontos altos em cima do ponto alto. Faço um quadradinho aberto. Duas correntinhas. Aqui no próximo, um quadradinho. Duas correntinhas. Aqui no próximo, o terceiro quadradinho. Duas correntinhas. Vou fazer aqui agora o quarto quadradinho. No próximo, eu vou preenchê-lo. Aqui é dois pontos altos e mais um ponto alto. Totalizando quatro pontos altos. Duas correntinhas. Faço aqui o primeiro quadradinho. Duas correntinhas. O segundo. Duas correntinhas. Dois, o terceiro, duas correntinhas. Aqui o quarto quadradinho. Aí, agora, eu venho e trabalho os pontos altos, ó. Já tem um, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficando dessa forma. Duas correntinhas. Faço o quadradinho entre um coração e o outro. Agora, a gente repete a mesma coisa, ó. Faz os sete pontos altos, quatro quadradinhos e os pontos altos. Os quatro pontos altos no total, né? Quatro quadradinhos, sete pontos altos. Aí, a gente vai passar pro outro coração, que tem sempre um quadradinho, ó, de separação entre eles, tá? Entre um coração e o outro, vai ter sempre um quadradinho de separação. Então, a mesma coisa que eu fiz até esse quadradinho, eu vou repetir até esse e vou repetir aqui até o final. Só como já vai tomando forma nossos corações, né? Agora, eu vou subir três correntinhas. Viro aqui o meu trabalho, gente, desculpa, bati na câmera. Viro aqui o meu trabalho, vou trabalhar um ponto alto pra cada um dos sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito os sete pontos altos, agora eu vou fazer quadradinho em cima de cada quadradinho, até chegar aqui no outro lado do coração, a gente tem os sete pontos altos e vou fazer sete pontos altos também. Então, eu faço duas correntinhas, o primeiro quadradinho, duas correntinhas, o segundo, duas correntinhas aqui, o terceiro, duas correntinhas, o quarto, duas correntinhas, aqui faço o quinto, duas correntinhas, o sexto, duas correntinhas, o sétimo, duas correntinhas, o oitavo, e duas correntinhas, o nono. Venho e faço os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, faço o quadradinho, né, entre um coração e outro, e vou repetir a mesma coisa aqui, ó. Sete pontos altos, os nove quadradinhos, sete pontos altos. O quadradinho de separação de um coração pro outro, sete pontos altos, faço os nove quadradinhos, e os sete pontos altos, e finalizo essa carreira. Carreira finalizada, vou subir três correntinhas, viro o meu trabalho, e vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei na carreira anterior, tá? Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto, quadradinho em cima de quadradinho, ponto alto em cima de ponto alto, quadradinho em cima de quadradinho, ponto alto em cima de ponto alto. Então, é apenas repetição essa carreira. Então, eu vou fazer o meu aqui, onde tem ponto alto, eu faço os pontos altos. Onde é quadradinho, trabalho quadradinho em cima de quadradinho. Então, a carreira anterior, e essa vai ficar a mesma coisa. E ali no final, como vocês podem ver, a carreira anterior, e essa foi a mesma repetição. Agora, nós vamos trabalhar quadradinhos separados. Nós vamos finalizar um, depois vai vir finalizar o outro, e depois o outro, tá? Porque não dá pra fazer tudo junto, tem que ser trabalhado separado. Agora aqui, ó, eu não vou subir nenhuma correntinha. Eu vou virar o meu trabalho, e vou caminhar com ponto baixíssimo. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu já tenho aqui o primeiro, vou caminhar por mais três, ó. Venho aqui no segundo, no terceiro, e aqui no quarto. Caminhei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro. O próximo quadradinho, vou preenchê-lo. Cinco, seis, sete. Ó, fiquei no total com sete pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó, um quadradinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer sete quadradinhos, até chegar aqui nesse finalzinho aqui, que sobrou o quadradinho, e os sete pontos altos. Trabalhei aqui, ó, os meus quadradinhos. Cheguei aqui no último, eu vou trabalhar o segundo ponto alto, né? Que é pra preencher o quadradinho aqui. O terceiro, e o próximo ponto alto. Fiquei no total com quatro, tem que ficar com sete. Então, eu já tenho quatro, cinco, seis, sete. Olha só. Comecei, então, aqui a fazer a diminuição. Eu não trabalho mais pra lá, tá? Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira voltando. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, depois nós vamos repetir no segundo coração, e depois a mesma coisa no terceiro. Então, prestem bastante atenção nesse primeiro coração, porque eu vou gravar o primeiro, e os outros dois não tem necessidade, porque é somente repetição. Então, desde essa carreira aqui até a última desse coração, você vai repetir ela no próximo e no próximo. Então, eu vou vir aqui, viro o meu trabalho. Vou caminhar novamente com um ponto baixíssimo, ó, no segundo, no terceiro, e aqui no quarto. Subo três correntinhas, trabalho o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto. Preencho aqui o próximo formando o quinto, o sexto, e o sétimo ponto alto. Então, eu fiquei com sete pontos altos novamente. Agora, eu faço duas correntinhas e vou trabalhar por cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ficar com sete pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ó, fiquei com três aqui no início, sem trabalhar no final, né? E três aqui no início. Agora, vamos pra próxima carreira. Próximo, viro o meu trabalho, faço a mesma coisa, ó, caminho pelo segundo, pelo terceiro, e aqui no quarto. Subo três correntinhas que equivalem ao ponto alto e vou fazer os sete pontos altos. Dois, três, quatro, preencho o quadradinho, né? Ó, cinco, seis, e no próximo, sete. Agora, eu faço os quadradinhos, que agora eu vou ficar com três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Agora, eu venho e trabalho os sete pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, ficou faltando novamente três pontos altos. Vou virar o meu trabalho novamente, vou caminhar, ó, no segundo, com ponto baixíssimo, no terceiro, e no quarto. Subo três correntinhas, vou fazer os sete pontos altos. Dois, três, quatro, preencho o próximo, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, agora eu fico apenas com um quadradinho, e termino de fazer os sete, ó. Dois, três, agora em cima dos pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete. Ficou faltando três novamente, olha como que ficou o coração, ó. Formou, formando, né, o coração certinho. Agora, eu viro novamente o meu trabalho pra fazer a última carreira. Eu vou pular o segundo com ponto baixíssimo, o terceiro, o quarto. Subo três correntinhas. E agora, nesse total aqui, eu vou ficar com dez pontos altos. Eu tenho dois, três, quatro. Aqui dentro eu preencho, né, o quinto. O sexto, venho no ponto alto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Então, fiquei aqui com dez pontos altos. Pulei três no início e três no final. Finalizei aqui o meu coração. Eu vou arrematar esse fio. Arremato. Pronto. Ficando dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, vou inserir o meu fio no próximo coração, ó. Vem com a laçada inicial. Aqui, ó, eu já vou pular, ó. Um, dois, três aqui. No quarto, eu já vou inserir o meu fio com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Trabalho os sete pontos altos. Aí, é o que eu falei com vocês, ó. A gente vai repetir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta carreira. Depois, arremata e faz a mesma coisa. Então, vou finalizar esse daqui. Depois, vou fazer o outro e volto já com os três corações certinhos pra gente fazer o acabamento. Gente, olha que lindo que ficou. Como o meu pano de prato, ele não é muito grande, eu resolvi fazer três desenhos. Então, ele ficou um pouco arredondado. Mas, não tem problema. Não me impediu em nada. Eu achei que ficou muito bonito, tá? Agora, nós vamos pra parte do acabamento, ó. Minha peça do lado certinho. Eu vou vir aqui. Vou fazer a laçada inicial. Vou prender aqui, ó. Nesse espacinho com um ponto baixo. Ó, vou inserir aqui. Puxo. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar na primeira e vou fazer um ponto baixo, né? Então, aqui eu fiz o meu ponto picô. Venho aqui, ó. No próximo quadradinho, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Volto na primeira. Um ponto baixo. Venho aqui no próximo espacinho. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Volto na primeira. Faço um ponto baixo. Aqui, ó. Tô formando um pontinho picô. Agora, eu vou vir aqui, ó. Entre uma carreira e outra. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho na primeira. Faço um ponto baixo. Formando um ponto picô. Venho aqui, ó. Na próxima. Entre uma carreira e outra. Faço outro pontinho picô. Agora, eu vou vir, ó. Nesses biquinhos aqui, vou estar fazendo. Se você pegar pra colocar aqui, ó. Na terceira correntinha e ficar muito apertado. Você faz, depois do ponto picô, uma correntinha, tá? Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto na primeira. Um ponto baixo. Uma correntinha. Venho aqui, ó. No próximo biquinho aqui em cima. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Volto na primeira. Um ponto picô. Uma correntinha. Venho no próximo biquinho. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho no primeiro. Um ponto picô. Uma correntinha. Venho aqui no próximo. Faço outro pontinho picô. Uma correntinha. E no próximo biquinho. Novamente. Um pontinho picô. Uma correntinha. Venho aqui, ó. No próximo biquinho. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Ponto picô. Uma correntinha. Agora aqui, eu vou pegar aqui no meio, ó. Tá vendo? A gente tem esses dois pontinhos. Vou vir aqui nesse meio e fazer. O ponto baixo. Pontinho picô. Uma correntinha. E começa a descer aqui, ó. No biquinho também. Olha o acabamento. Como que vai ficando, ó. Ele vai ficando desse jeitinho. Agora, eu vou continuar com o meu pontinho picô aqui. Quando eu chegar aqui no último, eu vou fazer um aqui dentro. Um aqui no meio. Aqui do lado. Subo novamente. E vou fazer assim toda a lateral até chegar aqui no final. Se vocês verem que tá apertadinho, vocês fazem a correntinha pra separar o pontinho picô. E não ficar enrugado, tá? Pra ele ficar retinho desse jeito. Gente, olha como que ficou, ó. O acabamento. Tudo direitinho, tá? Aqui no final, eu fechei com ponto baixíssimo. Vou arrematar o meu fio. Vou passar a colinha em todos os arremates, tá? Pra tá escondendo esse fiozinho. Pra não correr o risco de soltar. Então, eu passo uma colinha nele todinho. Ó, aqui onde tem fiozinho. Sempre onde tiver um fiozinho, eu gosto de passar colinha de silicone líquida, tá bem? Então, é isso. Deixa eu virar aqui o trabalhinho pra mostrar pra vocês. Olha que lindo esse barrado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um super beijo. E até a nossa próxima aula.